Israel e o seu guardião existe? No livro de Zacarias, capítulo 2, verso 5, encontramos uma promessa divina que ecoa através dos séculos, revelando a proteção celestial sobre essa nação extraordinária. Porque eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo, em redor, e eu mesmo serei a glória no meio dela. Junte-se a nós enquanto exploramos as evidências bíblicas e as histórias surpreendentes que sustentam essa crença. Prepare-se para ser cativado pela maravilhosa manifestação da providência divina na história de Israel. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Sua participação é crucial para continuarmos compartilhando mensagens edificantes como esta. E se sentir o desejo de apoiar nosso ministério e ajudar a alcançar mais corações, você pode fazer sua contribuição via Pix, utilizando o e-mail. Qualquer valor é uma bênção para manter esta obra em andamento e abençoar vidas ao nosso redor. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos, juntos, refletir e buscar compreender os desígnios do Altíssimo. Agradeço a todos por estarem aqui que possamos crescer juntos na fé e no entendimento da Palavra de Deus. Olá, paz e graça a todos. Sou a pastora Juliana. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Vamos mergulhar em um tema de grande importância, a proteção divina sobre Israel. Recentemente vimos um evento extraordinário acontecer. Israel foi alvo de um ataque com mais de 110 mísseis, incluindo alguns supersonicos, além de mais de 170 drones. Diante desse cenário surge uma pergunta crucial. Foi Deus quem protegeu Israel? Gostaria de convidar vocês a analisarem comigo esse acontecimento à luz das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia nos diz sobre a proteção de Deus sobre seu povo escolhido? Como podemos entender os eventos atuais à luz da fé? Na madrugada, entre os dias 13 e 14 de abril, Teheran lançou o maior ataque com drones da história e um dos maiores ataques com mísseis das últimas décadas, totalizando 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos, armas ofensivas, tremendamente letais, capazes de transportar o gás de mais de uma tonelada o suficiente para destruir quarteirões inteiros. No entanto, apesar de toda essa tremenda força destrutiva, 99% deles foram abatidos, a maioria muito antes de chegar, ao espaço aéreo, do país-alvo. Mas quais foram as lições que essa, importante e impressionante, defesa ensinou, ao mundo? Antes de responder a essa pergunta, temos que entender. Aliados fortes e efetivamente dispostos a te proteger, conforme informado por Tel Aviv, a sua defesa foi composta por uma grande colisão que envolveu os Estados Unidos, Reino Unido, França e até mesmo nações islâmicas como Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, com a força aérea jordaniana, efetivamente interceptando e derrubando alguns mísseis e drones. Segundo as informações disponíveis, apenas os Estados Unidos derrubaram cerca de 80 mísseis e drones, com aviões franceses, britânicos e jordanianos, interceptando com sucesso dezenas de outros, restando para os caças e as defesas de Tel Aviv a interceptação, apenas daqueles que conseguiram passar um número que, segundo algumas fontes, correspondeu a aproximadamente 40% do total. Portanto, ter aliados fortes e, acima de tudo, dispostos à defesa, não importando o agressor, é uma das lições mais importantes que essa defesa deixou, operacionalmente. A lição mais importante foi que a melhor defesa contra drones são os aviões de caça, e, de fato, dos 170 drones lançados, em sua grande maioria, do tipo kamikaze, estima-se que quase a totalidade foi derrubada por caças. Esses drones conhecidos por serem do tipo kamikaze, apesar de lentos com uma velocidade de cruzeiro de 160 km por hora, conseguem voar muito baixo, dificultando bastante a sua detecção pelos radares em terra, o que significa que as defesas aéreas terrestres só conseguem detectá-los, interceptá-los, quando já estão passando literalmente por cima delas. Mas os aviões de caça, operando a milhares de metros de altitude, conseguem detectar esses drones a várias dezenas de quilômetros, travando-o no alvo e derrubando-o, com facilidade por meio de mísseis de curto e médio alcance. O mesmo princípio vale para os mísseis de cruzeiro. Assim como os drones, os mísseis de cruzeiro conseguem voar a uma muito baixa altitude, mas são muito mais velozes, e mesmo os modelos mais simples alcançam velocidades próximas aos mil quilômetros por hora, o que significa que são ainda mais difíceis de derrubar pelas defesas aéreas baseadas em terra, pois aparecem e desaparecem dos céus em questão de segundos, portanto diante de um grande ataque com drones e mísseis de cruzeiro. Irmãos, prestem muita atenção nos relatos que já aconteceram em Israel, pois são verídicos e muito fortes. No ano de 1973, aconteceu um conflito armado entre Israel e a União de nações lideradas pelo Egito e pela Síria, esse conflito foi chamado de Guerra do Yom Kippur. A guerra começou quando o Egito e a Síria fizeram um ataque surpresa contra Israel no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Como foram pegos de surpresa e os inimigos estavam vindo de todos os lados, os militares israelenses ficaram encurralados e tinham poucos tanques de guerra à sua disposição, ou seja, não havia proteção suficiente e toda a nação de Israel arriscava ser extinta. Mas é nesse momento que um grande milagre aconteceu. Enquanto as tropas sírias começaram a invadir com tanques de guerra, um grande sinal no céu surgiu e os sírios decidiram recuar, desistindo do ataque. Após isso, os repórteres foram até o comandante das tropas sírias questionar o motivo da desistência e a resposta dele foi surpreendente. Ele disse que enquanto eles avançavam com os seus tanques, os soldados começaram a ver vários anjos voando e uma grande mão que descia do céu dava o comando aos soldados para que eles parassem e abandonassem o plano de ataque. Assim, os soldados fugiram. Isso mostra a grande fidelidade de Deus em relação ao povo de Israel e que esse testemunho sirva de encorajamento para você que é cristão, pois a Bíblia diz que os anjos são enviados por Deus para ajudar todos os que vão receber a salvação. Você já parou para pensar que nesse exato momento pode haver anjos ao seu redor te guardando em todos os seus caminhos? É claro que você não deve orar para eles nem mesmo adorá-los. Eles estão aí apenas para cumprir o seu papel que é te proteger. Os únicos anjos que querem adoração exclusiva são os anjos caídos. O arcanjo Miguel, conforme as passagens sobre ele mostram, é uma espécie de líder dos outros anjos, sendo mais poderoso e com maior autoridade. Foi ele quem lutou com o diabo quando este queria o corpo de Moisés, e é ele que vai liderar o exército de anjos na batalha contra o dragão descrita em Apocalipse, capítulo 12. Mas o que você talvez não saiba é que o arcanjo Miguel, além de ser um anjo poderoso, tem uma função muito específica no mundo espiritual que é proteger a nação de Israel. No livro de Daniel, capítulo 10, verso 21, está escrito que o arcanjo Miguel é o príncipe dos céus de Israel, e no mesmo livro, no capítulo 12, verso 10, diz que ele é o grande príncipe que protege o seu povo. Isso quer dizer que a nação de Israel tem um anjo guardião específico que atua desde sempre na vida espiritual dessa nação, seja trabalhando pelo bem do povo que mora ali, seja em contextos econômicos, culturais e até mesmo em conflitos entre países, guardando Israel em seus momentos de guerra. Para entender melhor como isso acontece no mundo espiritual, vou fazer uma comparação com o mundo físico. Você já ouviu falar do domo de ferro? Nos últimos anos Israel tem sofrido inúmeros ataques nos céus por via mísseis potentes e esses mísseis já teriam deixado Israel em escombros se não fosse por esta máquina incrível chamada domo de ferro. O domo de ferro é uma tecnologia ultra avançada que por meio do seu sistema calcula a rota de um míssil inimigo e consegue interceptá-lo no ar, fazendo com que ele exploda no céu. Este sistema de defesa é muito cobiçado por muitos presidentes porque é a mais alta tecnologia de defesa antiaérea. O domo de ferro consegue encontrar o inimigo através do seu radar de artilharia e assim também o arcanjo Miguel trabalha pela nação de Israel rastreando o diabo e batalhando contra ele e seu exército nas regiões celestiais. Ao longo da história vemos que todo o rei, ao levantar um exército, além de escolher a dedos seus soldados e prepará-los para o dia da batalha, levantava também, aquele que seria o general responsável por passar para os demais soldados, as estratégias da batalha, os locais de encontro e lugares de ataque. Assim trabalha um chefe de exército sempre de maneira estratégica. E eu não consigo imaginar que seja diferente, pois a palavra de Deus afirma que ele é o líder de todos os outros anjos. Por isso, agora vou te explicar por que o arcanjo Miguel fica de guarda o tempo todo para que a nação de Israel não seja extinta da humanidade. Nós cristãos acreditamos que Deus tem um plano especial para Israel e essa proteção está relacionada à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Cristo prometeu voltar um dia, mas ele só voltará quando o povo judeu conhecer e o aceitar como seu salvador. Quando Jesus estava aqui na terra, o seu próprio povo não creu que ele era o Messias, o enviado de Deus, e por isso Cristo chorou profundamente no monte das oliveiras. E ele disse as seguintes palavras, Jerusalém, você que mata os profetas e a pedreja, os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha. Reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam. Bendito é o que vem em nome do Senhor, ponto. Aqui nós vemos claramente que Jesus só vai voltar quando os judeus clamarem por ajuda dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor, e isso vai acontecer. Depois que Israel estiver cercado por todos os seus inimigos no final da grande tribulação, essa profecia que antecede a volta de Jesus precisa ser cumprida e o diabo sabe muito bem disso. Por isso é necessário que Deus proteja Israel através do arcanjo Miguel. Portanto, irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre a proteção divina sobre Israel e o papel do arcanjo Miguel nessa defesa espiritual, somos lembrados da soberania de Deus e de seu cuidado amoroso por seu povo escolhido. Assim como o domo de ferro protege Israel dos ataques físicos, o arcanjo Miguel e seus anjos estão constantemente guardando a nação de Israel contra as ameaças espirituais. Esses relatos nos inspiram a confiar na providência divina em todas as circunstâncias. Como cristãos também podemos encontrar conforto na certeza de que Deus envia seus anjos para nos proteger e nos guiar em nosso caminho. Que possamos nos lembrar da poderosa intercessão espiritual que está sempre disponível para nós, assim como para a nação de Israel. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a esta reflexão, tão profunda e inspiradora. Este vídeo nos trouxe uma visão esclarecedora sobre a proteção divina sobre Israel e o papel crucial do arcanjo Miguel na defesa espiritual dessa nação. Foi verdadeiramente edificante mergulhar nas passagens bíblicas e nos relatos históricos que evidenciam a fidelidade de Deus e sua intervenção poderosa em favor de seu povo. A história da guerra do Yom Kippur e o testemunho dos soldados sírios sobre a presença dos anjos nos céus nos lembram da grandeza dos planos de Deus e de sua constante vigilância sobre aqueles que o amam. Diante disso quero incentivar a todos os espectadores a se inscreverem no canal do Profeta Pastor Marconi Silva, ativarem o sininho para receberem todas as notificações e deixarem seu like pois é por meio dessas pequenas ações que podemos apoiar e fortalecer este ministério tão abençoado. E para aqueles que desejam contribuir financeiramente para o avanço desta obra, não hesitem em deixar sua gratificação via pix no e-mail. Cada apoio é uma bênção que permite que mensagens inspiradoras como esta alcancem cada vez mais corações sedentos de esperança e fé. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos entre Israel e Irã. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. Que Deus os abençoe abundantemente em sua jornada espiritual, guiando-os com sua luz e amor em cada passo. Que possamos continuar cultivando um amor que perdura para sempre, refletindo a graça e a misericórdia divinas em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Até a próxima, queridos espectadores, e que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Amém.